Música 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 Isso aí que ensinou a Dio, vai! Faz tudo! Fiz a pena na paz. O Alexi, Tote da boa boa, que não era do meu. O Alain, Vê! Deve, vamos na sala do meu. Crie é pra querer, excesso é querer. Tem que estar em sorriso. Paridense um pouco mais. Tem que estar em sorriso. Poxa! Mas a banqueira não me leve a mão O símbolo de gol Mas a banqueira não me leve a mão E o mundo acabou que eu tiro esse gol E o que eu digo é que é muito bom E o palá de peça vai puxar a velocidade O banqueira não me torne o outro e o outro e o outro E o palá de peça vai puxar a velocidade O banqueira não me torne o outro Eu moro em São Gonçalo Curtimos bares no rio Eu moro em São Gonçalo Eu moro em São Gonçalo Aliás, tenho senhor 辰grow Eu moro em São Gonçalo Eu moro em São Gonçalo E quer a pele que for a nascer E a pele que o meu bem E aí, Irma! E aí, Irma! E aí, Irma! E o povo, a gente tem que dar E quer a pele que for a nascer E aí, Irma! A gente tem que passar! A nossa é que a dor, a nossa é a dor, a nossa é a dor Mais pra você! Esse é o Sérgio Alvarez! Neste ex! Desculpa o mundo é a lei! Ele tá gostando do dos Marulhos! Vem cá! 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 Se tu roiza pra chutar, tu roiza pra chutar Se tu roiza pra chutar, tu roiza pra chutar Se roiza pra chutar pra chutar, tu roiza pra no meu beijo E acertado eu esqueço, a ponta do pedro Eu vou passar você na mão 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 Eu vou passar você na mão